A Bíblia Traz-nos E parte meu que no caminho mendigava Vendo que Jesus passava com ruidosa a multidão Não se deteve em alta voz Clamava, ó bom filho de Davi De mim tenha compaixão Augusto a multidão que a Cristo rodeava Achando que perturbava, o mendigo clamou Aproximaram-se dizendo Barte meu, será que tu não sentes que perturbas o Senhor? E Barte meu que mesmo sendo repreendido Insistiu em seu pedido Para Cristo procurar Reanimou-se quando alguém me segredou Dei-me o ânimo, parte meu Cristo mandou te chamar Ah, filho de Davi De mim tenha misericórdia Mesmo a vento discórdia Por eu te clamar assim Mas o pobre cego eu sou E a luz espera ver Sei que em ti há poder Para a visão trazer a mim E Barte meu, abandonando o seu abrigo Uma capa que consigo carregava Fez cair Foi ao encontro de Jesus Que o chamava Pois há muito anelava Essa graça lhe pedir E Jesus, vendo que o céu aproximava Quis sentir-se o perturbado A lhe fez a interrogação O que tu queres que eu te faça Barte meu E o cego respondeu Dá-me agora a visão E o bom mestre Como sempre atendendo Ao pedido foi dizendo Vai, tua fé te salvou E aquele homem Que ante cego agora via Saltava de alegria Ante aquele que o curou E Barte meu Não resistiu àquele ensejo Pois não mais tinha desejo De voltar ao seu lugar Mas há um bom mestre De seguir pelo caminho Perto dele bem juntinho Até a glória alcançar Ah, filho de Davi De mim tem misericórdia Mesmo havendo discórdia Por eu te clamar assim Mas o pobre cego eu sou Que a luz espera ver Sei que em ti há poder Para a missão Trazer a mim Sei que em ti há poder Para a missão Trazer a mim Sei que em ti há poder Para a missão Trazer a mim Sei que em ti há poder Para a missão Trazer a mim Sei que em ti há poder Para a missão Trazer a mim Obrigado.